E tu ando só pelo coisa. O que foi isso aí? Tá fazendo um barulho? Essa live tá com quase três horas. Eu vou tirar a internet do celular porque fica até melhor. Acho que fica até mais rápido ainda. Sei lá. Pronto, voltando. É o que, meu irmão? Vai mandar voltar tudo de novo, velho? É mentira, né, velho? Eu só não vou me arretar porque é mais rápido. Eu só não vou virar bicho, velho, porque... É, é jogo rápido, tá ligado? Dá pra fazer. Agora é focar a fazer aquilo tudo? Anomalia destruída. Anomalia destruída. Salute. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só deixar dinheiro esse povo, viu? De lá, deixa eu ver. Confundir, pensei que era alguma coisa que ele tinha deixado. Ah, fogo tweet hoje, viu, véi? Aí depois eu vou pegar aquela outra parte e já vou botar como parte 4, parte 3, né? Vou achar mais pedras, faltam quantas? Ó, uma ali. Não, eu tô dizendo que aquela parte que caiu, foram quase 3 horas. Vai ficar como uma parte 3. E aí, essa daqui vai ser a parte 4, fazer o quê? Tá caindo? Se tivesse caindo mesmo assim, sem parar, eu já parava live. Eu não vou fazer live assim. Puxa, aquela chave, aquela parte que eu abro, porque eu tô com uma peça lá, né? Não. Se tivesse como uma peça lá, né? Agora, eu vou ver! Vamos! 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 O bicho está todo doido querendo pegar ele. E aí, o que é isso aqui? E aí, o que é isso aqui? Oxi, ele morreu, ficou a bolsinha dele. Porra, sério, véi. Sério, produção. Vamos lá. 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 Se caga todinho, né? Eu lembro que teve coisa que eu jogando aqui É... Eu fui desenrolando sozinho, quebrou na cabeça O 3 tem que jogar o 2, né, Thiago? Vou jogar o 3, tem que jogar o 2 primeiro, pô, tá doido? Aí fica meio louco, né? Eu ter pra procurar zerar o 3 sem ter visto o 2, né? Muito legal Tá dando muita munição, viu? Essa é a chave, Isaac Com ela entrarás na sala de controle para poder lançar o asteroide Mas não se esqueça de acoplar primeiro a baliza Leio outro informe sobre a demência dos colonos Começou depois de levar-se à efigie do planeta Deus sabe quanto levaria aí abaixo Não, nunca zerei Quando eu comecei a jogar o 2 Assim que eu comecei a jogar o 2 Eu joguei um pouquinho De nada Bem no início Aí o Playstation 3 foi E deu aquele problema Aí quebrou Aí eu fiquei sem Playstation 3 Aí eu tive que comprar esse daqui Que cada um que mexia no videogame Com certeza sai atirando tudo Dependendo Tenho certeza Mas deixa pra lá Não vale a pena nem O que é isso? O corpo caiu O 2 Eu juro pra você Eu não cheguei nem perto Acho que Acho que eu nem Nem completei o primeiro capítulo Eu não me lembro de praticamente nada Como eu tenho que jogar ele? Eu tenho que jogar ele Esse daqui eu acho que eu vou zerar no máximo aí No início da semana que vem Domingo Não sei Tô jogando Vamos adiantar Que horas agora? Três e pouca Que problema não Dá pra jogar um tantinho Deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa Ele tá apontando pra onde? Ele tá apontando pra baixo Deve ser essa área aqui de baixo O 2 eu percebi que ele Acho que até tu falou Que o primeiro Ele tem a jogabilidade Assim mais dura O boneco é todo durão Já o 3 O 2 Ele já é Aquela malemolência Já é melhorzinho Já tem criatura por aqui Vai ser Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai não Véi Peraí O cara fingiu que morreu O de 2008 e o 2 foi feito dois anos depois Entendi O 2 foi lançado dois anos depois O 2 foi lançado dois anos depois Bora Eles fiquem rolando pra mim Eles são espertos Eles não querem não Vem se não querem não Eles só querem atacar daquele jeitinho, na covardia, que bando de miserável, só quer atacar assim. Porra aí, meu irmão, apertei o que eu conheço. Dá banho? Nojento. 2010 foi um ano que a jogabilidade dos jogos começou a ficar muito foda. Dei uma diferenciada ali. O que foi isso, meu irmão? Por que que ele fez isso? Porque ele ficou na alma ainda mais. Eu não entendi, Thiago. Isso aqui agora não. Poxa, ele encostou em alguma coisa que... Ele encostou em alguma coisa que... Que merda do cacete, velho. Que merda do cacete, velho. Não me mentas. Estou harto de que todos me mentam. É fundamental. Esse jogo é o jogo da zerada principal. Quando der a tarde, eu vou fazer os joguinhos assim. Foi isso o que eu fiz ao capitão. Adelante. Dispara-me se tem pelotas. Idiotas. É a única forma de detenê-lo. De detener tudo isso. Que coisa feia. Está completamente fora de si. Que alguém me chame à segurança. Minha... Mas... Tu acha que vai ter? Porque tu vai estar com o PCE? Eu tenho um Alien Isolation. Mas eu não tenho, assim... Vontade de jogar agora, porque... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela deu defeito. Os caras querem vender essas webcams simples feito a minha. Bem caro agora. Só tem um besta que tem um webcam que eu comprei por 10 reais. Bom. Eu penso que você é besta, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela deixou uma coisa, mas... Ah, sim. Tchau, tchau. 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 E ela não se defende não, né? Não, mas é melhor não se procurar, né? Tchau. 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 É bom que aumenta bastante O Léo de jogos pra fazer live O Léo O que é que o Léo tem a ver com isso aí? O acervo, né? Acho que tu quis dizer Aumenta bastante o acervo de jogos pra fazer live O leque É porque botou o Léo, poxa O que é que o Léo tem a ver? O que é que é o Léo? O que é que o Léo tem a ver? O que é que o Léo tem a ver? O que é que o Léo tem a ver? O que é que o Léo tem a ver? O que é que o Léo tem a ver? O que é que o Léo tem a ver? E aí, meu querido Eu falei até de você ontem Eu tava comentando aquele bichinho O Sr. Smith, os pipes e tal Ele não lembro não Eu digo, meu Deus, será que eu conheci Spipes da live daquele bicho ou não? Eu não fiquei na dúvida Na verdade, boa madrugada, né? Já, já amanhecendo A Twitch, eu acho que derrubou minha live Não sei contar umas duas vezes Só que a minha internet não tá aí Não, bicho Teve live aí que ela demorou quase 3 horas pra derrubar Parece que o asteroide está sujeito por uma espécie de amarres de gravedade Tô mandando pra cima Eu vi tu fazendo lives, Spipes, mas eu Parece que eu tava já Parece que foi Na hora que eu ia fazer a minha, alguma coisa assim Aí não deu tempo Já tava muito em cima Eu espero que seja aqui Senão eu não vou subindo, né? 3 e 38 Aqui são que horas? 3 e 44 Eu sabia que era aqui Vamos lá O que tem alguém aqui, bicho? O que tem alguém aqui, bicho? 1 e 45 2 e 44 1 e 45 1 e 48 1 e 45 1 e 1 e 46 1 e 46 2 e 41 1 e 50 Ah, não dá bicho Twitch é pequeno A gente acaba conhecendo todo mundo Não, mas assim A gente conversou Acho que foi da live do senhor e senhor Smith Eu tô falando Aquele bicho quando eu falei Não sei não Aqueles pipes Ainda falei assim Eu sou o letrei Eu acho que é S, P, Y, P, S Esses pipes Não Assim, é porque ele tem muita gente Acabar não se lembrando Mas tudo bonzinho Modo estabilizador Sei lá, dá uma melhorada Puxa, pega logo Ele tá meio ferrado O que é isso aqui é pra tirar Será que é pra tirar? Eu tô achando que é pra tirar E colocar em outro lugar Vou colocar em outro lugar Chega uma hora que você se lembra dos mais frequentes Moleque frequente Muita gente que acaba passando Entenda Olha o armazém aqui Eu lembro dessa área daquilo Registro de processamento Informa o segundo engenheiro Superdizor Já jogaste Dead Space Este será o meu último informe He visto o que eles fazem A los cuerpos En lo que se convierten No quiero que eso me ocurra a mim Creo que se me corto a uma extremidade Será que é o que é a partir daquilo Não pode matar nem voz Deu mal Por favor É o que é o que é sniper Pelo uns meses Oh dios Oh 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 Ah Eu sabia, é pra eu trazer pra cá Como tem um armazém ali Que pelo menos a gente põe o chama de armazém Eu vou pegar, vou comprar umas coisinhas aqui Eu já zerei ele há muito tempo atrás Em 2019 Eu já zerei em 2019 Quanto é o traje? 35.000, tá? Uma besta, né? Eu tô precisando comprar isso aqui, ó Tive que comprar Eu zerei ele em 2019 Quando eu comprei meu primeiro Playstation 3 Eu zerei ele e depois eu zerei em seguida Tudo offline Aí na época o Thiago que tá até aqui É... na live Eu mostrava pra ele alguns trechos Eu mostrava trechos de vídeo zerando Eu comentava da dificuldade que tava Tá, tal, tal Ele já tinha zerado também, tá ligado? Porque o Thiago tem um 360 Aí eu comentava com ele Então deixa eu ver se tem alguma coisa que ficou faltando pegar É, agora não Agora ele tá me vendo jogar ao vivo Tá me vendo bater cabeça mesmo, né? Aí assim, eu vou me lembrando de muita coisa Só que... Só que... A bateria tem que botar lá, né? É lá Agora é ao vivo, meu filho Quebrando a cabeça Você conhece o Thiago ou o Spikes? Não conhece? Não conhece? Não conhece? Não conhece? Não conhece? E aí Tiago eu entrei na live daquele malignos um dia desses aí Colocou lá Aquela música deste oito para mim Não se lembra daquela música? Eu agora já tô caindo cromado Quero que Eric gostar só dessa música Quero um tempo para recuperação Já estou na turma do pé inchado Buxo grana de perna fina e cabeção Hoje bebo, mas é minha despedida Tô sem figo e os meus nervos já tão ruins Aleluia meu irmão Aleluia meu irmão Beba um copo e deixe oito para mim Bota essa música aí e põe homenagem ao Tiago Aí é o refrão Beba um copo e deixe oito para mim Eu ria, bicho Cara, eu tô lascado, bicho Porra, essa parte aqui é fogo, né bicho Essa parte aqui, ela não é fácil não O cara tem que se ligar Eu lembro disso aqui Pô, eu tenho uma raiva dessa parte Eu acho que eu posso desacelerar, né Para poder aquele negócio me atingir rápido Ele mora perto de casa Ele vai vir na minha casa para pegar os completos Os consoles antigos Ele comentou que morava perto de tu Mas não deu aquela coisa assim Ele mora muito perto de mim É bairro vizinho, né Deve ser bairro vizinho, né Quando eu lembro que eu fui em São Paulo É porque na época, por 2008 A gente conversava, mas muito pouco, pô A gente não tinha intimidade Aí quando eu fui para São Paulo em 2008 Aí eu já tinha muita amizade com o Eric Aí eu fui na casa de Eric, pô Eu ainda lembro na época que eu comentei com o tio Que eu ia passar na casa dele e tal O ladeiro é uma figura O malignos mora perto de casa Isso eu já li Ele mora a uns 30 minutos É rápido Bem mais rápido que... Que Eric não é bicho Não tem como salvar Para poder ficar repetindo Deixa eu ver aqui Acho que ele não tem não Disse pra ele que ele precisa no mínimo de 18 gigas Para caber todas as luzes Por isso que eu leio sempre um HD Quando eu vou na casa de alguém assim Eu levo um HD Entrando em zona de gravidade Por isso que eu tenho que me ligar nessa parte aqui, velho No esquema Agora em fevereiro O ladeira vem pra Sampa Vou ver se combino de encontrar com ele Vou falar com o malignos também Para a gente tomar uma no boteco Oxa aí, Thiago Tá certinho pra tu Tá vendo tu, Thiago Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Eu estive em Guarulhos Eu fui na casa de um amigo nosso Da época do Quake Uma cachaça da porra Esqueci até quem eu era Foda, bicho Foda, pequeninos Foda, pequeninos Oxa Acredito que em casa Quem nem sabe nem isso Não sabe porque eu vim em São Paulo E aí, bicho Bom, objetivos Eu vou pra onde? E aí, bicho Bom, objetivos E aí, bicho É pra ir pra lá E aí, bicho E aí, bicho E aí, bicho É pra ir pra lá E aí, bicho É pra ir pra lá O que você tá vendo? Puxa, ele tá quase morto, bicho. Que será? Cadê? Tu tem que destruir de dentro e fora do globo. Tenho cuidado com essa cena. Pô, mas tem alguém me prejudicando aqui, porra. Não, peraí, eu acho que eu entendi. Eu destruí aqui, não foi? Estou destruindo. Acho que eu não destruí não, tem que esperar ele rodar, né? Destruí, pô. Também acho, mas aconteceu bem. Tem um em cima. Lá em cima, né? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Cadê? Pô, onde é que é mais agora? Ô, droga. É onde? Agora é onde? Peraí, pô, o tempo vai acabar, caceta. Vai, caceta, planeta. Vai. Vai. Vai dar consigo, velho. Eita, porra, na hora que eu pulei, velho. No começo eu tava falando tão bem de Calixto, velho, tá? É ruim, é? Tem um em cima, tem um dentro, na parte de cima, se não me engano. Tô ligado. Porra, ele faz você repetir esse turninho, velho. Mas já tô ligado, né? Como já tô ligado no esquema, fica melhor. Tavam falando tão bem de Calixto. É, realmente, vizinho, Thiago. Tavam falando tanto desse Calixto, tava mostrando a jogabilidade. Depois ninguém falou mais. Eu vou te contar, Thiago. Se tu falasse agora uma coisa, eu fiquei pensando. Tem dois jogos que a galera... Começou a jogar. Zerou. E não falaram mais. Tipo, não ficou na cabeça. Poxa, não sei o que falando. Calixto. E aquele... Plague Tale. Plague Tale. Um conto de praga. É, Requiem. Segundo. A galera não ficou falando não, vixi. Meio Ted Hunter. Não sai na foto comparado ao Dead Space. Ficou bem abaixo. Eu lembro que ele tem uma jogabilidade boa, parece, né? O cara dá um tiro, não sei o que, e joga os outros e faz não sei o que. Eu tava reparando muito. Trata em zona de gravamento. E não meia. Ais, assim, que brune é? Não acompanho lá, eu meia agora, dhe gi... E aí 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 Assisti uma gameplay achei mais ou menos Jogo prazer uma vez e tá bom Tu acha Sei lá porque Thiago é muito exigente Tipo Tem jogo que Thiago odeia e eu gosto Aí eu fico Eu fico sigmado E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá aqui pra discordar fio Desconfio Olha uma vez eu disse a Jai E aí Desconfio da pessoa que Que concorda com tudo Entrando em zona de gravedade Desconfio da pessoa que E aí E aí E aí E aí E aí Ah é o novo Dead Space e tal Mandaram um jogo tedioso Mas tu visse assim Pelo menos até a metade do jogo e tal Tem jogo que é igual a filme Ele começa bem Ou ele começa Ou ele começa bem e fica morno Fica muito tedioso aí E no final é que ele fica bom E tem filme que é um Que já começa ruim e no final é que fica bom E tu sabe né Porque tu assiste filme pra caramba Tu é pior do que eu pra assistir filme Tu assiste maior Esse ano com o PC É verdade será A verdade será revelada aos seguidores Que verdade Esse bicho é cheio de resenha E aí Não tem alguma coisa Avisse Um PC Tu vai colocar A barrinha de A barrinha de chat pop-up Aqui do lado do OBS Studio Tá com o Splitter já Comprar o Splitter Tem que comprar o Splitter Pra colocar duas telas Comprar o Splitter Pra poder você jogar Com a sua própria tela Comprar o Splitter Você tem que comprar o Splitter Por que três monitores? Eu uso dois Um pra jogar E o outro pra rolar Então um pro... Não, veja só No mesmo monitor que eu coloco O OBS Eu vou lá no próprio tweet No site E pego uma barrinha Que é o chat Põe o pop-up E coloco do lado Aí fica os dois lá E o segundo monitor É o jogo Que eu boto pra rolar Entendeu? É assim que eu faço E eu fui agora Ou ouvi agora A vida rápida Que eu tinha despertado ali Eu tenho que despertar com ele O F1 Lá no quarto tá no esquema de três O chat grandão Porque sou velho pra enxergar Eu enxergo aqui, pô Eu faço um pouquinho assim Mas minha cadeira é tão flexível Que eu enxergo Aí um gasto de energia na p*** Tu é doida? Poxa Meu irmão, eu vou tentar ver como é que eu faço Agora eu tô incluída, velho Se é pra cá ou se é pra lá Ah, tem uma peste aqui, bicho Sai daí, bicho Tá mandando ir pra lá, né? Tá mandando ir pra lá, ó Eu tenho que ter calma, vó Essa parte é horrível Ah, eu não sei o que que eu faço Peraí, peraí, peraí Peraí, cara Peraí, cara Peraí, cara Peraí, cara Peraí, cara Peraí, cara Por que você está mandando ir pra lá? Ah, caramba. Vai, vai, vai. Puxa, ele manda ir pra lá, depois manda ir pra cá, depois manda ir pra lá. Mas, ah, tem mais anão, é? Fodeu, eu não tenho mais anão. Eu não tenho mais anão, mano. Fodeu. Porra, ele manda ir pra cá, depois manda ir pra lá, e manda ir pra lá. As lives serão feitas com esquema de splitter, tanto emulador como console. Rapaz. Eu, quando eu faço live de emulador do PC mesmo, aí eu não preciso disso, não. Eu faço um esquema de colocar uma tela mediana, o OBS e o oculto. Eu faço assim. Toda vez que eu pego esse negócio aqui, fica me atrapalhando. Isso, pai, precisa colocar a mão no queixo, só olhando teus papos. Daqui a pouco vai fechado. Entrando em zona de gravidão zero. Caralho, não tinha lugar nem pra ficar, pô. Eu tô fudido aqui, você já viu que eu tô uma merda, véi. Quando eu fiz essa parte, primeiro estourei os dois de dentro. Depois fui pra fora e estourei os outros dois. Morri muito aí. Mas dá pra estourar logo de cá, pô. Aqui só tem um, né? Onde eu tô aqui só tem um. Eu não achei ele facinho, não. Tem partes aqui, tem partes que são fáceis, mas tem partes que é cabulosa. Lá embaixo, outro em cima, um embaixo e outro em cima. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem outro por aqui. Você disse que tem dois, né? Deixa eu pegar esse aqui. Cadê o outro? Vamos procurar o outro. O outro. O outro, ele sinaliza tudo. E até o outro lado. Agora eu tenho que me ligar, pô. É, é... E aqui eu pongo pra pegar o outro. O outro, ele sinaliza tudo. O outro, ele sinaliza tudo. Ele vai voltar. Deixa ele voltar. Entrando em zona de vacio. Que merda do carai que eu fiz. Eu desconfiei que eu fiz merda. Eu não posso pular daquele jeito, não, pô. Eu tenho que pular em cima daquele negócio que parece uma lua mesmo. E ele no level mais difícil é um absurdo que você fica sem nada muitas vezes. Ah, eu não gosto de jogar pra me estressar, não. Eu, no máximo, eu jogo um nível acima do... Eu jogo um nível acima do normal. Mas, tipo... Dois níveis acima do normal eu já não quero. E se eu achar o jogo no normal difícil, eu não jogo nem... Ah, eu vou acima do normal. Dá pra subir pelas paradas. Entrando em zona de gravitação. Aqui, aqui. Não achei ele voltar. Entrando em zona de vacio. Aí, tem que fechar aqui. Bora, cara. Para de começar a besteira. Aí, agora tem esse daqui, né? Olha aí, ó. Aí, tem outro do outro lado, né? São quatro, né? Eu já achei dois. Agora, esse é o terceiro. Cadê o outro, então? Aí, disse que o outro... Tá por aqui, ó. Tá lá em cima, né? Cadê o outro, bicho? Acho que não é ali, não, pô. Eu pensei que era... Que merda do cara... Oxi, meu irmão. Que horas agora? Quatro e nove. Eu vou jogar no máximo até cinco horas da manhã. Não vou passar de cinco horas, não. Oxi, tá doido. Já tô me ferrando aqui. Eu tô... Eu tô... Eu não tô achando o outro. Onde é que tá o outro, caceta? Só achar o outro. Se eu souber onde é que tá o outro, aí eu... Eu vou logo no outro pra poder não ficar me embananando. Onde é que tá o quarto, Spikes? Eu não tô achando o quarto lá, não. Aqui, Thiago, já achei um. Onde é um ali, bicho? Eu enchei o outro, eu achei o outro. Eu fui atrás e achei. Eu achei. Eu fui atrás, Spikes. Eu achei. Agora a situação vai me dar. Eu já achei os dois que tem que pegar. Então... Agora é pular pra lá. Olha o outro aqui. Eu esqueci o lado de cá. Deixa ele pular de novo pra lá. Agora eu achei. Como é que eu vou voltar? Deixa eu ver. Volta, volta. Entra na zona de vacio. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Ele fica demorando muito, bicho. Olha, agora eu sei onde é que estão os quatro. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer pra volta. Cadê o outro? Cadê o outro? Alerta. Alerta. Se ha soltado el anclaje de la carga 8772. O personal sem preparação deve abandonar a zona imediatamente. Vai, caceta, hein, planeta. Alerta. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Para, bicho. Onde é que eu vou, cacete? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Mostra, cara. Opa. Ele não está mostrando... Onde é que eu tenho que ir, caceta? Esse fila da rapariga já tá morrendo Ele só mostra que tem que ir por ali Vou arrumar o PC e logo Não, vou arrumar o PC E jogo ele, meu notebook só roda jogo fraco Recomendo pelo menos uma zerada Aquele jogo é tapa na cara de God of War É o The Ring e Zelda juntos, ó é Ah, além disso, eu joguei até a parte que ele aparece Depois meu PC morreu, eita Se eu tivesse no poder, deixaria fixado o Alien Isolation A 200 reais Ai, se quiserem ou não, amém Oh cara, onde é que eu vou, véi? É aquele planetinha aí? O planeta não é não, o planeta não é não Onde é que é, caceta? Onde é que é, cara? Eu não tô vendo não, bicho Eu não tô vendo, é que é que tem que voltar Eu vou prestar atenção na próxima vez, véi Eu não sei onde é que tem que ir Ó, ele não é ali não, pô Eu não tô entendendo não, eu vou prestar atenção quando eu tiver ali em cima E vou ver onde é que tem que ir Onde é que eu vou, pô E quando eu descer, eu vou olhar pra cima pra ver onde é que é Só assim eu vou gravar o lugar Poxa, que porra, meu Eu fico procurando o lugar e não acho Ah, minha tica é essa, vai ter aquilo mais difícil Iluminação mais escura possível É a melhor experiência Vamos jogar com a cueca limpa do lado Teve jogo que eu joguei que Eu fiquei balançado Não vou mentir, não Tem jogo que balança o cara Tem umas partes lá da The Last of Us que eu tava com o Jewel Que eu tinha que enfrentar um Baiacu Oxi Eu fiquei pinando Alien Isolation, a cega desviou metade da grana do Alien Colonial Marines E fez o Colonial Precário É a cega desse no Isolation A gente compensa, arrebentou É muito ruim jogo assim Entrando em zona de Gravidade Zero É como se fosse um filme bem 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 Não, eu fiquei com medo agora. Agora, Bruno, agora é guardar o lugar. E aí? Bora, 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 bora. Aí o cara pega, vem pra cá. É, cara, não tem o que fazer. É só andar isso daqui. Eu acho que eu fiz errado. Aqui, ó. Andei, cheguei aqui. É só andar ele, eu acho. Eu acho que eu fui tapado, isso sim. Aqui, ó, aqui o cara pega e tenta voltar, né? Olha, puta que pariu, meu irmão. Vai te lascar pra lá. Oxi. Ó, as conversas, Pipes. O Dead Space 4 tem que sair antes dele morrer. Investiu em um RPG e precisou tirar do orçamento do Colonial Marines. Aí entregou um jogo de Play 1 pra PS3 e Xbox 360. Qual o seu Dead Space favorito? Eu, no meu caso, só joguei 1, né? Agora eu já sei como é o esquema. Isso agora eu tenho que ver se eu não vou me embananar pra cair na onda. Mas agora eu tô com tudo encaminhando pra passar daqui. Graças a Deus. Já tá, já tá, parece que já tão fazendo The Last of Us Part 3. E eu vou querer, viu? Jogão. E eu quero, e quando eu pegar o PS5, eu vou querer o Pai. A equipe que fez Dead Space e Dante's Inferno foi desfeita no meio. É uma pena. Ô, Thiago, sabe o que foi que eu vi que eu tinha aqui no meu GameCube? Que eu poderia trazer em live, mas eu nunca joguei. Então fica complicado. O tal de... Alone in the Dark. Mas... Oxi, que eu acho que é isso. Onde é que eu tô? E aí? E aí? Entrando em funa de vacilo. Agora é uma merda, quando ele tá fazendo negócio, ele vem atrapalhar o... Coloca essa porra mesmo, oxe! Bora, 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 bora! A Lone e The Dark falam muito bem, eu nunca joguei. Diziam ser uma espécie de Resident 1. Cara, se tu ver a dublagem, que ela é dublada, que parece que a que eu tenho aqui no Gamecube... Ela tá dublada, bicho! Dublaram ela, tá ligado? Então tá muito boa, bicho! Alerta! Se ha soltado el anclaje de la carga 8772. O personal, sem preparação, deverá abandonar a zona imediatamente. Ah, bicho! Tá estranho de que tá o negócio aí, bicho! Sai de novo, onde é que eu tô? Eu não sei onde é que eu tô, porra! Corra na hora, filho de rapariga! Ele mostrou o caminho pra mim. Quando eu fui pular, veio aquele negócio e me ferrou. Eu acho que eu sei o que eu vou fazer. Eu vou usar aquele negocinho pra deixar paralisado e pular logo. Que filho da puta, velho! O cara sabe o que é que tem que fazer, bicho! Joga pela de... Ai, vai tomar banho! Eu já tô ligado que eu tenho que fazer, mas os bichos ficam em cima de mim, tá ligado? Sai, porra! Eu não quero isso não, cacete! Cara, tá chovendo aqui, caindo a net. Vou aproveitar e capotar. Ótima live pra vocês! E ótima madrugada! Valeu os pipes! Qualquer dia desses eu apareço lá na tua, dou um salve! Qualquer coisa aparece lá e vai até as 14 horas, safadeza! Atua, né, Thiago? O que tu vai fazer daqui a pouco? Aí atua e vai até as 14 horas! Tu quer acabar com o meu splitter, né? Eu já vi um tutorial aqui falando splitter, disse que não é bom não, né? Um splitter é tipo passar 24 horas... Não! Tempo, não! Aqui fora o splitter... Que maneira, que maneira... Que maneira! Rorri ficou nervoso na volta, velho! Acontece nenhum, porra! Vamos pegar a porra do negócio Cadê menino o negócio lá no céu? Não estou ficando doida Ele está no inferno Vai porra, vai porra Ai meu deus do céu Eu estou fudido viu bicho Eu já vi que estou estressado É melhor eu terminar essa parte aqui Com calma E fechar por hoje Não está dando não Fechar esse negócio aqui assim que eu passar por isso Não vai dar certo não Eu sei que eu vou passar Foda Aquele bicho vem atrás dele eu mato Eu vou ficar correndo daquele bicho Aquele bicho é muito chato De novo Enfim Entrando em zona de gravidade zero Vamos atrás do outro. O outro tá aberto. O outro. Cadê aquela joça? Eu tenho que enxergar esse planeta direito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos matar esses desgraçados. Beleza, esse é o melhor lugar. Vamos lá. 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 E aí Agora eu consegui, agora eu consegui Entrando em zona de vacio Ai cara, vai cara Agora eu quero voltar, quando quase que eu chegava Vamos lá, concentração Esse é o último Alerta Se ha soltado O enclaje da carga 8772 O pessoal sem preparação Deberá abandonar a zona imediatamente Por favor, vamos lá O jogo está me enganando Tiago, o jogo está me enganando O jogo está me enganando Eu fiz perfeito Agora eu fiz tão bem Vou ter que prestar mais atenção ainda Ele foi Como se tivesse ido para ficar parado E eu peguei Fui-me embora Quando eu fui-me embora Filho da puta Vai e me engana daquele jeito Filho da mãe Eu tinha certeza que agora ia Eu tinha certeza Buscar nenhum negócio aqui Nem vem Porra, será que agora existe? Não estou afiado para cá Eu estou afiado para cá Eu estou com medo Agora ele É aquilo Não estou afiado para cá 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 Vou baixar pra mim, pra mim. Não é pra live, não. Oxi, tá alto pra caralho, mas que pra mim, pô. Peraí, peraí. Não! Eu tô indo com sede ao pote, caralho. Eu tô indo com sede ao pote, não é? Não é que horas agora? 4h32, eu tenho que fechar essa live, porque eu já tô ficando com raiva. Não adianta jogar com raiva, não. Eu vou passar dessa parte aqui, me livrar e me fechar. Amanhã eu continuo. Essa live vai ser a live da noite. Mas se eu me arretar, eu faço esse cara aí durante o dia mesmo. Eu faço durante o dia. Se eu me arretar, eu adianto é de dia mesmo. Eu vou poder ficar cada vez mais familiarizado. Foda. Não pode errado. Se calcular errado, é mais fácil. Entrando em fama de gravedadeiro. Agora que esses filhos de rapariga vão vir pra aqui. Eu quero matá-la ao Willis, tá ligado? Vem, 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 vem. Vem, logo, vem, 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 vem. Vem, logo, vem, vem, vem. É... Então... Vamos lá. Meu Deus do céu, véi. Me ajude. Me ajude que eu lhe ajudo. Me ajude. Alerta. Se soltado o enclaje da carga 8772. O pessoal sem preparação deverá abandonar a zona imediatamente. Cara, por favor, véi. Deixa eu ver como é o esquema dele. Vê como ele vai querer me enganar. Eu estou com medo. Eu estou com medo de tentar voltar e não me ferrar. Eu estou vendo aqui. Vai, 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 vai. Volta para lá. Eu acho que eu consegui, Thiago. Eu me concentrei demais agora, véi. Ah, graças a Deus. Eu me concentrei muito, véi. Salindo de zona de gravedade zero. Caramba, que massa, véi. Que bom, que bom, que bom, que bom. Eu lembro que tem bicho aqui. Epa. Eu lembro de energia dele mesmo. Estava sem, véi. Deixa eu recarregar aqui que vai vir bicho aqui. Aqui está sem nada. Aqui está, tá bom. Aqui eu tenho. Beleza. Eita, será que eu tenho que levar essa batalha pra lá? Acho que tem, tem. Tem. Tem o senhor. O que é isso aqui? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não dá para comprar a roupa, a roupa 4, level 4, ela é 35, eu estou com 24. Poxa. Vou continuar juntando isso. Vou continuar juntando tudo. É uma coisa que eu gostaria de dar antes. É para subir? É para subir para qual? Para sempre esticar. Vai ter bicho aqui, vai ter bicho aqui, tenho certeza. Vai ter bicho aqui. É mais alto. Eu gostei mais dessa armadura do que aquela outra. Eu acho que toda vez é para voltar, tá ligado? Eu acho que toda vez é para voltar. Vai ter bicho aqui. Cheguei. Pronto, Thiago. Aí. Fechei. Guardar progresso, sim. Pronto. Aí mais tarde eu continuo mais. Olha o capítulo 8. Busca e resgate. Eu vou fazer efeito tour. Eu vou botar um joguinho para fechar a live. Nessa parte 4 aqui. Eu vou sair do jogo. Tô aqui no meu quarto. Faz uns meses que eu não durmo aqui. É, nunca mais ouvi tu falando não, Luiz. Eu nunca mais ouvi tu falando que tá fazendo... Que tava dormindo na casa da tua mãe não. Antigamente tu até ia. Eu acho que tu ia com mais frequência. Pronto. Pronto. A live praticamente acabou. Agora é só um bônusinho. Que eu quero fazer de Mortal Kombat. Que é rápido. É fechamento. Vou fazer um fechamento aqui de Mortal. E é bom que não paralisa a Mortal daqui. Não fica lenta, né? Tá ligada do meme, né? Eita, como é Mortal Kombat. Espera aí. Mortal Kombat é bom colocar aqui, ó. Que até Mortal Kombat não vai pegar não, é? Que porra é essa? Eu tô achando que é o monitor. É foda esse tal do monitor, né, velho? Espera aí. Eu penso que o controle tem fio. Deixa eu ver. O que que ele implica, velho? A imagem some. Eu não entendo esse... Esse... Esse splitter não, velho. Que loucura, velho. Tá pegando numa boa. Ele vai, implica e sai a tela. Não entendi. Pera aí, pera aí. Essa porra continua assim, ó. Implicando, ó. Pegou. Vamos lá. Às vezes é alguma frescura dos cabos, tá ligado? Alguma frescurinha dos cabos. Os cabos de... Pronto. É... Teve uma época, não sei se tu lembra. A Iron jogava muito essa Mortal Kombat. E aqui, online. Era essa que ele jogava. Eu vou botar online aqui pra ver se tem alguém. Ah, eu desliguei a internet dela. Eu desliguei a internet. Pera aí, pera aí. Eu desliguei a internet da PSN aqui. Deixa eu conectar. Cadê? É, tem que sair do jogo, mas eu vou me conectar. Joguinho de fechamento. Que frescura é essa bicha de nuvem, eu acho isso. Ele faz isso de vez em quando. É como se fosse o cabo. Tem que ver... Tem que ver que tá aparecendo que é o cabo do... Do coisa. Porra! Ele voltou. Pera aí. Esses cabos são foda, velho. Pera aí. Tô me arretando e desistindo. Era melhor eu ter jogado normal. Pera aí. Tem alguma coisa errada aqui. A luzinha verde do coisa não tava pegando. Aí agora tá. Pera aí. É uma frescura. Palma. Deixa ele ter uma frescura. Agora tu dá a imagem, né, corno? Ok, eu vou zerar Mortal Kombat? Eu não sei, velho. Eu vou mandar tu escolher. Deixa eu ver a do videogame. Eu acho que é o cabo, bicho. Eu não sei. É, ele implica. Ele implica porque vai apontar a tela aqui, não sei o quê. Olha, ele mexeu agora. Ele deu uma piscada. Eu tô me arretando e tô saindo. Às vezes eu acho que são os cabos, tá ligado? Eles falam muito, tipo, na... na... naquele... Naqueles tutoriais eles dizem assim, você tem que usar cabos originais, não sei o quê. Pra mim, cabo original só tem um aqui. O resto eu acho que é Piratex. Aí ele oscila. É, implicou. Implicou mesmo. Peraí. Carai. Foi mesmo isso. Implicou mesmo, Thiago. Eu acho que ferrou com a live. Ele tá piscando, ó. Como se estivesse dando sinal. Aqui não tem nada a ver. Aí é do... Do monitor, o mouse. Que tá normal. Eu não entendo essas coisas, não. Sinceramente. A luz dele quer se apagar, depois fica boa. É alguma coisa com monitor. Não, não. É uma coisa com monitor. É com... Pai, Thiago. Eu não sei não, viz. Ele implicou. Eu fui inventar de fazer isso. Era melhor eu ter botado pra zerar. Sabe por que aconteceu isso? Porque eu fui inventar de botar online e sair da tela. Era melhor eu ter deixado. Era melhor eu ter deixado. Foi pior. Foi pior que ele implicou. O monitor tá ligado. O videogame tá ligado. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui. Olha, eu desliguei o videogame. E o ser de cabeça desligar o videogame mesmo sem estar vendo. Ele desligou. O videogame desligou. A minha placa de captura não dá imagem com o Piratex, não. Bugou. Aí eu vou ligar o videogame agora. Não. A... Como é que você diz? O meu cabo HDMI, o principal pra dar imagem, eu coloco ele o original. Eu não sei, velho. Eu não sei. Porque os outros dois que passam, eu acho que não são. Ele não tá mais querendo passar a imagem. Que porra foi essa, velho. É como se fosse esse cabo aqui, ó. Pera aí. Deixa eu mexer nele aqui. Pera aí. Pera aí. Passar ele pra cá. Se não pegar, tem nada não. Eu desligo e amanhã eu vejo isso daí. Com calma. É aquela coisa. Você liga ele. Aí você não pode, tipo, abusar muito não. Ligou, vá-se embora. Se você inventar. Se você inventar de fazer algum charme. Ele é capaz de não... De não querer pegar. Olha. A luzinha verde dele não quer pegar. A luzinha verde dele não quer conectar. Eu vou inverter o lado dos cabos pra ver. Eu vou colocar outro. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui só pra testar. Outro cabo. Solta. Esse cabo é bom. Deixa eu ver se eu tenho outro cabo aqui. Tem um aqui. Esse é um fela da puta, viu. Deixa eu colocar esse cabo aqui pra ver se dá alguma resposta. Agora eu vou conectar lá atrás. Deu sinal. Cadê? Cadê? Cadê ele deu sinal, meu filho? Ele deu sinal. Ele agora ficou normal. Agora só tá faltando dar sinal. Oxi. Ele antes piscava, tá ligado? Agora ele não quer piscar mais, não. Só que ele mesmo assim não quer mandar imagem. Que merda, cara. Eu tinha certeza que agora ele ia dar a resposta. Implicância é isso, bicho. Vá, meu filho. Dê imagem. Vá. Ele tem que dar a imagem. Não é possível. Isso é um caralho mesmo, né, bicho? A luz dele tá piscando como se ele estivesse normal. E o monitor ele parou de piscar. Como se ele quisesse dar a imagem. Mas aí, né. Eu agora desliguei, liguei de novo o monitor. É que ele não quer dar a imagem mesmo. E do nada, porque eu inventei de sair do jogo. Vou fazer o seguinte. Eu vou desconectar os cabinhos. Conectar de novo. Ele piscou aqui, bicho. Eu pensava que ele ia dar sinal. Eu tô achando que é o cabo. Por incrível que pareça. Os cabos, eles estão ruins. Os cabos, eles estão ruins. Eles estão ruins. Tenho certeza. Eu amanhã, eu vou dar uma sondada na casa de Jai. Se Jai tem... Tem algum cabo por lá. Que eu tô achando que são os cabos. Cadê o outro cabo dele que eu guardei? Tá com a porra? Tava aqui agora, né? Isso aqui, será que é outro cabo? É não. Isso é um cabo de força. Ele tá aqui, ó. Só espero que... É, o preço 3 não ia dar problema, não. Tenho certeza que é o cabo. É, é, é... Falta como se ele não tivesse... Conseguindo repassar, tá ligado? Eu vou inverter. Eu vou inverter. Eu vou pegar... Esse cabo. E vou repassar pra... Pro outro. Ele tá onde? Ele tá aqui, ó. Vives. Eu vou colocar o cabo do monitor. No PS3. Olha. Tá vendo tu? Que é cabo. Agora eu vou pegar o cabo... Do monitor. Do monitor. E passar... Não. O cabo que era do videogame e passar pro monitor. Eu vou arrumar cabo HDMI. Eu vou arrumar cabo HDMI. Oxê. Já parou de funcionar, foi? Que porra foi essa? É muito estranho, né, boy? Ah, é como se aquele cabo... É como se esse cabo tivesse dando interferência. Que coisa mais doida, velho. Ele tá dando interferência... No outro cabo. Deixa eu testar esse aqui. Deixa eu colocar esse outro. O outro. Bora, infeliz. É não, lado errado. Oxe, meu irmão. Que loucura. É... O monitor... Ele tá influenciando... O monitor, ele tá influenciando... Na imagem. Tá influenciando na imagem. Simples assim. Ele tá influenciando na imagem. Que merda, velho. Eu vou desligar o monitor. Aí ele já mostra o PS3. Se eu tentar conectar o monitor... Aí ele já não quer aceitar. Eu não entendo uma coisa dessas, bicho. Na moral, é muito louco. É muito louco, é muito louco, é muito louco. Olha, ele já desaparece. Olha, apareceu agora. Apareceu pra mim. Apareceu. Ai, toma banho. Agora meu monitor ligou. Vai entender, Thiago. Se tu entender, tu endoida. Se você procurar entender, é pior. Vai te lascar, meu irmão. Se você procurar entender... Vou ser endoida. Quando eu for na casa de Jai... Quando eu for na casa de Jai... Eu vou ver se ele tem uns cabinhos por lá. Eu hoje... Talvez hoje eu faça uma visita a ele. Eu vou dar uma visitinha. Só espero que ele pegue agora, viu? Ó... Tá vendo de novo. Ele parece que tá implicando, véi. Eita lá. Tá implicando, né, fio? Tá implicando, né, fio? Tá implicando, né, fio? Resolviu implicar. Não é possível, véi. Deixa eu conectar esse cabinho aqui... Pra ver se ele... Ajuda. Engraçado. O cabo de força do... O power do conversor tanto faz estar ligado ou não. O monitor parece que tá influenciando no jogo. Eu vou tirar o monitor de novo. Eita, meu Deus, como é que é isso? Tiago, me explica. O monitor tá influenciando. O que é que tá acontecendo? Esse negócio não tá nem quente, bicho. Essa porra nem quente, tá? Não é possível. Eu não vou falar em nada, vê se tem água. Parece que já desconectou. O... Tipo... O som. O som, ele já saiu. Ele já saiu, o som. Aí eu tenho que mexer em propriedades. Cadê? Ah, não é, não é não. Pensei que eu tinha alterado aqui. Ainda não foi o que eu queria. Não deu sinal, não. Eu diminui o volume daqui. Não, o volume tá normal. E por que não quer sair som essa porra? Agora tá. Agora tá isso aí. Era pra tá rolando a musiquinha da Mortal Kombat. Que droga é essa agora? Aqui não quer pegar som. O áudio não é, né? O áudio não é, né? O áudio não é, né? O áudio não é. tá saindo será que eu desliguei será que eu mexi no som do videogame acho que não bicho acho que não 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 vou sair do jogo não desme livre vou fazer o seguinte eu vou sair daqui do coisa vou fechar e vou abrir de novo posso ser que ele tenha ficado meio doido às vezes é isso ele ele dá uma bugada vamos lá de novo dispositivo de captura de vídeo pronto aí aparece a imagem aqui pra mim eu vou pegar transformar para estender a tela pronto aí eu venho aqui aí eu venho aqui propriedade de áudio avançadas Puxa Thiago por que que o som não quer sair vou fechar o